Música Corre, corre da cidade grande Tanta gente passa, estou só O vento sopra pelo campo e traz Uma lembrança sua, estou só Já nem sei dizer Qual destes lugares me dói mais Mas sem me decidir por que cresci Sou forte, estou pronto a lutar Eu fico louco e a energia e o poder vão crescer E bate de repente um desejo latente Encomper limites e sonhar Eu fico louco, mas um sorriso me faz entender Saber por que alguém esquece a dor E encontra no amor a força pra poder dizer Obrigado Eu fico louco, mas um sorriso me deixei O que é isso? 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 Você é uma pessoa ruim, cara. Você é uma pessoa que não se torna. Você é uma pessoa que vem de novo? Você também é uma pessoa que se torna. Eu vou te ouvir mais uma vez. Você tem o nome do seu nome. Então, né? Como você disse? Agora, eu tenho uma mulher. Onde está ela? O que é isso? Não, não! Como que alguém vim aqui? Onde está ele? Onde está ele? Por que você está procurando aquele filho assim? Você também vê que você não vê que você não se vê que você está aqui. Por que você está aqui? Isso... Não, é bom. O motivo é que nós não precisamos viver. Deixem? O jeito que nós vamos ganhar, é só uma coisa. É isso aí! Você vai lá! 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 Obrigado por assistir! Eu não tenho nada de vergonha. Se você não tem nada de vergonha, eu não tenho nada de vergonha. Você não tem nada de vergonha. O que? Minamino... Por que... Ah, sim. É um sonho. Ah, é um sonho. Quando você se levantar, você pode esquecer tudo. É um bom sabor. O meu pensamento é tudo. É um sonho. 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 Se você não se lembra, você não esqueça. É um sonho. É um sonho. É um sonho. Eu não sei. Hã. Não sei. Hã. E tem um sonho. Hã. 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 O que é o que é o que é o que é o que é?